Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Sabe o que a gente vai fazer hoje? Nesse vídeo A gente vai fazer um bolo de marshmallow Gente, eu estou sério, louco de vontade pra comer um bolo Falei assim, ah, quero fazer um bolo diferente, legal E que seja gostoso Aí eu pensei assim, ah, eu tenho marshmallow em casa Se eu colocasse bolo de chocolate com marshmallow Será que ficaria bom? Então hoje nesse vídeo, aliás, decidi fazer aqui Um bolo com marshmallow Esse marshmallow aqui, aquele lá da Fini, sabe? Ele é muito bom e sinceramente ele é o meu favorito dos marshmallows Tipo assim, antigamente eu só via marshmallow na TV Eu nunca tinha experimentado, mas depois eu experimentei Sério, eu meio que vincerei Mas enfim, nesse vídeo eu vou usar um marshmallow E uma massa de bolo de chocolate Então vamos começar? E eu vou começar aqui, olha, usando essa massa de bolo É um bolo de chocolate, Betty Cracker Vou colocar ele aqui, olha, em uma tigela Aí em seguida eu coloco os ovos, três ovos Aí agora eu dou uma leve batida Nessa massa aqui com ovo Aí agora eu coloco cinco colheres de manteiga Essa manteiga aqui, olha, é manteiga com sal normal Aí agora é só bater mais aqui Aí por último eu coloco aqui, olha, um copo de leite Aos poucos E vou só misturando Então aqui, olha, gente, a massa já tá toda misturada Olha só que legal A gente dá vontade de comer isso aqui Porque ele é tão gostoso Tipo assim, a aparência, né? Tá muito gostoso Parece que tem um chocolate de verdade puro Ai, tem vontade de... Ai, enfim Agora eu vou colocar aqui, olha, em uma forma untada e enfarinhada Toda a massa do nosso bolo Aí agora é só a gente levar no forno a 200 graus por mais ou menos uns 30 minutos Então depois de meia hora aqui está, olha, olha só o nosso bolo Tipo assim, ele tá meio que... Tá um pouquinho feio, né? Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Vou passar um monte de ganache nele pra ele ficar bem bonitinho Pera aí, aqui, olha Eu tenho aqui, olha, um monte de ganache Vou passar nele pra ele ficar bem... Aqui está, olha a minha panela de ganache Gente, pra fazer ganache é muito fácil É só você pegar um pouquinho de chocolate e derreter E em seguida mistura com creme de leite É só isso É bem fácil fazer ganache Aí vou passar aqui, olha, no bolo todo Depois disso, olha, que eu passei todo o ganache Vou pegar os marshmallows e vou começar a colar assim, olha, do ladinho O meu marshmallow, olha, ele já tá todo cortado, olha Então assim é bem mais fácil de colocar E o legal é que o marshmallow cortado, sabe, ele fica meio que colando Tipo, ele já meio que tem uma colinha nele, então é bem melhor Aqui, olha, falta só mais um Olha só, gente, que não tá ficando bonito Falta só mais um aqui Vamos colocar aí Tcharam, colocamos, olha, em todo o redor do bolo Agora vamos colocar na parte de cima A gente vem aqui, olha, e vai colocando assim, olha Um pertinho do outro pra que ele fique bem fechadinho Então é só, gente Então, gente, olha só como ficou o bolo de marshmallow com chocolate Gente, isso aqui é muito gostoso Eu já dei uma beliscadinha E é muito bom, tipo, o chocolate e marshmallow Ficam ótimos juntos E sinceramente, gente, ele é um dos bolos mais fofos que eu já vi Tipo assim, ele é bem macio, olha Se você toca assim nele, ele é super macio Dá vontade até de apertar Aí agora aqui, olha Vamos cortar o bolo Ai, ai, por onde eu começo, hein? Tá, eu vou começar por aqui, olha Aqui Calma, peraí Aqui Consegui E aqui, olha Aí, peraí, aqui, olha Sai, marshmallow Gente, ficou tudo grudado, olha, caindo Aí em seguida a gente puxa aqui Olha só, gente E depois disso só colocar aqui no nosso pratinho Agora eu vou experimentar aqui, olha O bolo, gente, esse bolo tá muito bonito, hein? Bolo bem bonito Aqui, olha, peguei o marshmallow, um pedaço de bolo Vamos ver se é bom As duas juntas, tipo assim, o bolo e o marshmallow Fica bem estranho, tipo Porque são texturas diferentes Mas é muito gostoso Principalmente chocolate com marshmallow, sério É muito bom Mas enfim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje O nosso bolo marshmallow chocolate Eu adorei, eu achei muito, muito legal Falei pra mim o que vocês acharam Se gostaram do vídeo, comenta aí pra mim Ai, gente, ele é muito lindo, sério O mais legal mesmo é que ele é bem macio, sério Pode parecer estranho, mas o mais legal É que ele é bem macio, tipo Dá vontade de ficar apertando assim, olha Parece até uma, sei lá, uma caminha assim É muito legal Enfim, esse foi o vídeo, beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau Do nosso barbante, então na linha A mesma coisa do outro lado Colocamos aqui em cima do barbante Em seguida é só deixar esfiar Aí você vai fazendo quantos andais você quiser Se você quer só um